Música Gente, o vídeo de hoje O vídeo de hoje Eu pensei várias vezes antes de vir gravar esse vídeo porque A gente tá mexendo com uma marca que é muito, muito amada Mas eu me senti na obrigação de vir compartilhar isso com vocês E esse vídeo na verdade era pra ser uma resenha normal de uma base Que é a nova fórmula da base matte da Ruby Rose Mas na verdade vai ser mais um bate-papo E vai se tornar mais um alerta pra vocês em casa Porque eu vim contar pra vocês o que aconteceu Durante os dias que eu usei essa base aqui pra testar pra vocês Pra quem não me conhece ou caiu de paraquedas aqui nesse vídeo Meu nome é Raíssa Eckert Eu moro em Palmas, Tocantins e minha pele é mista com tendência a acne Nos últimos seis meses eu decidi mudar minha vida inteira Toda minha rotina de cuidados com a pele Minha alimentação e até meu estilo de vida Pra finalmente combater minha acne adulta E eu tô obtendo resultados maravilhosos Tem um vídeo só sobre isso aqui no canal E minha pele tá muito, muito mais limpa e saudável do que ela tava antes E eu tô falando aqui tudo isso, gente Porque hoje eu consigo ver bem a diferença Que adicionar um produto novo na minha rotina faz no meu rosto E se vai ser esse produto novo que vai tá fazendo mudanças no meu rosto Causando irritação ou até mesmo causando espinhas novas Eu estava testando essa base pra fazer resenha pra vocês Normalmente eu costumo testar bases por uma semana seguida Eu só uso a base por uma semana Daí pra eu poder tirar minhas considerações Ver como ela se comporta em diferentes ocasiões Diferentes momentos e diferentes temperaturas Pra poder dar uma resenha completa pra vocês Só que com essa base aqui eu não consegui completar os 7 dias Porque com 4 dias eu percebi que ela me deu espinhas Que ela me deu umas bolinhas assim na minha testa E eu consegui enxergar esse resultado que foi essa base Porque eu não mudei nada na minha rotina A única coisa que eu mudei foi começar a usar a base e o primer da Ruby Rose Vou dar aquele zoom da alegria Pra vocês verem como é que tá a minha pele Apareceram espinhas aqui, ó, desse lado Do rosto Também aqui também apareceu umas bolinhas aqui desse lado E aqui no queixo apareceram espinhas internas Que era uma coisa que há muito, muito tempo não aparecia em mim Primeiro foi essa aqui que inclusive Eu tinha mencionado ela no meu vídeo Que eu mostrei as acne Eu tinha até mencionado que tinha sido por causa de um produto E essa semana apareceu mais uma aqui embaixo E é tipo daquelas espinhas internas que doem bastante Aqui na testa também, gente Apareceram algumas bolinhas, ó Aqui também tem uma espinhazinha Sabe umas bolinhas brancas assim, ó Eu não sei se vai dar pra ver na câmera Então eu resolvi pesquisar sobre os ingredientes da base e do primer Pra ver se não era um problema que tava acontecendo só comigo Ou se eu era alérgico, algum componente das fórmulas E eu encontrei um site, gente, que é muito, muito maravilhoso Que se chama CosDNA Esse site ele indica se os produtos que você usa Tem ingredientes comedogênicos Tem ingredientes que causam irritação Ou ingredientes que com o uso prolongado vão causar algum tipo de dano à pele Mas Raíssa, o que diabo é comedogênico? Eu também não sabia o que era isso há alguns meses atrás Mas o ingrediente comedogênico é o ingrediente que tem tendência a entupir os poros E consequentemente a causar acne Porque quando os poros são obstruídos A chance de criar uma espinha e uma inflamação é muito, muito maior do que normalmente E lá funciona o seguinte, gente Com relação aos ingredientes comedogênicos e os ingredientes que causam irritação Vão do nível 1 ao 5 Sendo 5 o nível pior desse ingrediente E com relação aos ingredientes que com o uso prolongado vão causar danos Vai de 1 a 9 Eu mesma fui lá e coloquei ingrediente por ingrediente Tanto da fórmula nova da base da Ruby Rose Quanto do primer E eu fiquei surpresa, gente Primeiro porque a base apresentou 4 ingredientes comedogênicos Sendo que um deles, gente, é nível 5 Ela também apresenta um ingrediente que causa irritação na pele de nível 3 Ou seja, um nível já mediano E também ela apresenta 5 ingredientes que causam danos com o uso prolongado à pele Sendo que um deles é nível 6 Ou seja, já é um nível também bem avançado Já que é uma escala que vai de 1 a 9 E eu achava que o primer Ah, falava assim Ah, gente, a base tudo bem Mas o primer não deve dar nada, gente O primer ainda é pior O primer apresenta 8 ingredientes comedogênicos 8 ingredientes, gente Sendo que um é nível 4 Ou seja, nível muito, muito avançado também Ele também apresenta 2 ingredientes que causam irritação à pele E 3 ingredientes que causam danos com o uso prolongado Sendo que um deles é de 5 Que também é um nível intermediário de dano na pele E o que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer Meu Deus, nunca mais usa isso aqui Isso aqui vai acabar com a sua pele Não, gente Cada rosto reage de uma forma diferente Cada organismo é um organismo diferente Mas se você tem acne ou tendência a ter acne como eu Você tem que tomar cuidado com esse tipo de ingrediente Porque são ingredientes que são comprovados de causar acne Ele pode não causar espinha em você, ótimo, perfeito Mas ele também pode causar espinha Como foi o que aconteceu comigo Mas Raíssa, e qual que é a diferença que você viu entre a fórmula antiga e a fórmula nova? Já tinha a fórmula antiga cadastrada nesse mesmo site E pelo que eu vi, gente, a fórmula antiga era ainda pior do que essa fórmula nova Eram ingredientes que tinham um nível ainda maior do que esses que tem nessa fórmula nova Mas assim, gente, na prática Eu, Raíssa, não vi diferença entre as duas fórmulas Com relação ao comportamento na pele, tá? Assim como na minha resenha da fórmula antiga Eu não senti que essa base tem uma duração boa Com 3 horas a minha pele já tá oleosa Já tá apresentando oleosidade Com 4 horas a base já tá saindo aqui no meu nariz E já tá toda oleosa aqui Traquela aqui nas minhas expressões e marca tudo Então é uma base pra mim que continua sendo ok Pra uso no dia a dia Assim como eu falei na minha resenha anterior É uma base que eu recomendo mais pro dia a dia Eu não recomendo ela pra eventos Ela é aquele tipo de base que fica linda quando você aplica Fica perfeita Mas que com 2, 3 horas já começa a ficar feia E que em 4 horas ela já fica toda craquelada E já deixa a sua pele oleosa Pelo menos, é claro, foi o que aconteceu comigo Na minha experiência aqui em Palmas Ah, Raíssa, mas Palmas é muito, muito quente É claro que a base não vai durar Não, gente, eu testei essa base Coloquei a base, fui pro meu trabalho Que tem ar-condicionado E com 3 horas no ar-condicionado A minha pele já tava oleosa E já tava craquelada do mesmo jeito E eu espero, gente, que esse vídeo sirva de alerta pra vocês Principalmente pra quem tem tendência acne como eu A ficar mais alerta pelos ingredientes dos produtos que vocês usam Inclusive esse é um tópico Que eu vou adicionar em todas as minhas resenhas daqui pra frente Eu sempre vou nesse site E vou colocar a lista de produtos Pra ver se tem algum ingrediente comedogênico Até porque esse tipo de ingrediente Não é só encontrado em maquiagens baratinhas Como a da Ruby Rose, não Você pode encontrar esse tipo de ingrediente Em maquiagens caríssimas Que você paga o olho da cara Pra te dar espinha depois Então é isso pro vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você ama a base da Ruby Rose e o primer Dá certo pra você, fica maravilha Não dá nada na sua pele Continue usando Seja feliz Mas não taque pedra em mim, pelo amor de Deus Porque essa foi a minha experiência E eu quis compartilhar com vocês Muito obrigada por assistirem Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau